Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? É, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4 nos nossos caças ao tesouros. Eu não sei se você assistiu o último episódio que saiu hoje também, corre lá, se inscreve, fala que veio pelo Microsoft, tá ligado? Que o canal do mano é gente boa, tamo tentando chegar a meio milhão de inscritos, eu acho que agora a gente já deve ter batido. Muito obrigado a todos vocês, milhões de inscritos e tamo junto, vambora, o bagulho é doido, é muita felicidade, mano. Mano, vamos então pro segundo episódio aqui, o segundo não, se eu não me engano é o quarto episódio, da Ilha da Fortuna Caça aos Tesouros. Mano, estamos aqui com quatro encontrados, se você não assistiu nenhum deles, eu conselho você ir lá. E hoje, mano, é o seguinte, vou botar pra vocês escutarem que eu sou meio analfabeto. Diz a lenda que a Dama do Lago vai encher de tesouro um R8 triestrelado. Diz a lenda que a Dama do Lago vai encher de tesouro um R8 triestrelado. Mano, eu não sei que R8 é esse, eu não conheço muito de Audi, tá ligado? Conheço mais de Lamborghini, de Nissan, tá ligado? Mas a gente tem que encher um Laga aí de R8. Vamos então ver que R8 que eu tenho aqui. Será que tem R8 triestrelado ou alguma coisa do tipo? Ó, R8 V10 Plus, eu só tenho esse. Será que é com esse, mano? Agora eu buguei, hein? Lembrando a vocês que eu estou gravando isso em live, mano. Então corre aqui, primeiro link, StreamCraft, corre lá e vamos fazer parte desse rolê aqui. Ó, eu tenho um R8. Eu tenho um R8? Vamos comigo, pensa comigo. Dá pra gente? É o R8 V-Spec. É o V-Spec, velho. Ué, não é esse aqui não? Então vamos lá, vamos lá na concessionária comprar o bicho. Mano, esse aqui eu vou dar pouco corte pelo fato que vocês também às vezes querem... Quer fazer, quer ver como é que é, onde que pega. Então esse aqui vai ficar com pouco corte. Se vocês querem que eu faça corte no vídeo, deixe aí nos comentários. Hashtag corta, beleza? E eu vou colocar R8 V-Spec. A galera da live está falando que é R8 V-Spec. Então não é o V10. Vamos lá então pegar o V-Spec e ver o que a gente faz, beleza? Partiu. Ó, ixi, não chegou. Foi rápido, eu ia dar um corte agora, você viu? Ah, moleque, ótimo. Vamos aqui comprar o bichão, em vez de colher, visualizar tudo. Eu acho que... Eu acho que é. Ixi, mano, ó. Já rolou um beijo com o Trapper aqui do nada, velho. Você é louco, satanás, é você? O que eu não entendi, tu não? Ó, do nada a música começou a tocar aqui, irmão. Ó, R8... É, R8 V10 Plus. Rapaz, tem R8 de cupos aqui, ué. Deixa eu ver. R8, R8 Coupé. Sem V-Spec aqui não, irmão. Ah, então demorou. Mas pode ser que esse R8 aqui, pode ser que qualquer um. Não, eu vou que esse aqui então. Demorou. Vamos lá, mano. Nessa tal de Dama do Lago, verde colher. Partiu. Mano, ó, o negócio é o seguinte. Voltamos aqui pro vídeo. E o único que eu achei alguma coisa de Dama, mano, é a sereia. Sereia não deixa de ser uma Dama, né? Então vamos aqui partir pra cá. Eu vou dar um TP aqui e a gente vai ver o que a gente faz. Show de bola. E o povo tá batendo a minha porta aqui sem... Não sei o que que tá querendo ver aqui, se eu sou bonito o suficiente. Mas tá valendo. Vamos lá nesse Poço da Sereia e ver de colher. Partiu. É, galera. Chegamos no mapa e creio eu que o Poço da Sereia é aquele ali de cima. A gente tá com R8. Eu só não sei se é o Sereia e o bicho tá rugindo, irmão. Ó. Deixa eu ver se o áudio tá ruim aí pra vocês. Eu acho que ele tá muito alto, não tá, não? Vamos ver. Vamos fazer aqui. Vamos ver se a gente vai descobrir a charada. Vou fazer bem pouquinho de drift mesmo. É só pra gente descobrir a charada. Ah, não. Eu tenho que fazer três estrelas, velho. É mesmo. Eu tenho que fazer três estrelas no bagulho. Então, peraí. Vou diminuir um pouco mais o volume aqui. É mesmo. Na charada tava escrito que era três estrelas. Peraí. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Ai, não vai não, filha da vó. Será que deu três estrelas? Eu acho que deu duas. Se tiver dado duas... Não, o V-Spec do Forza Tom. Mano, tenho certeza. O V-Spec do Forza Tom. Caramba. Cês tão de sacanagem. Eu tô ficando mais bugado ainda. Forza Tom tem R8 aqui? Vê. Tem R8 aqui não, Berg? Galera, voltei aqui. Tentei botar ele um pouco mais de drift. Pra ver como é que vai ficar, tá ligado? E agora o bicho tá saindo mais de lado. Ó. O bicho tá saindo mais de lado agora. Vamos ver. Tentar fazer... Ai. Tentar fazer aqui uns... Uns 40 mil pontos aqui. 44. 52. Novo RP. Deixa eu ver. Continuo... Três estrelas. E não resolveu a charada. Aí, tá vendo? Não resolveu a charada. Três estrelas... Então não é esse lugar aqui. Toma do lago. É um radar, Berg? Ah, tá de sacanagem. Sacanagem o quê? Para de reclamar, mano. Fala comigo isso aí, ô, delícia. Mano. Vamos jogá-lo ou vamos? Joga na um fosita. Toma aqui na um fosita aqui, pô. Entra aí também. Vamos entrar na tua para aí, embadindo o bagulho. Vamos entrar. Entra aí, entra aí. Que nós vamos zoar o rolê aqui. Vamos lá. Ó. Galera. A galera aqui, depois de muito tempo da live, o João falou, o Zói entrou aqui também, tá procurando a dama do lago comigo, né, Zói? É, ó. Bora. Vamos embora. E, mano, pelo que eu percebi, o negócio é diferenciado. Nós temos que passar no radar aqui. Só que como é que eu vou passar no radar agora com o R8 de drift? Vamos tentar... Ô, bora gravar os vídeos pra tu, pô. Bora, não. Vamos gravar. Eu tô gravando nesse aqui, pô. Ah, já é tremendo a gravação. Aí, ó. Ó, você resolveu a charada. Ah, mano. Meia hora, ô, Zói. Meia hora, Zói, de conversa. Nossa, e eu... E era um radar em vez de uma área de drift. É culpa dos inscritos que tá aqui no... É culpa dos inscritos que tá aqui no bagulete, tá ligado? Aí, tá vendo? O que tava todo mundo falando é drift. Aí, achei, ó. Quem foi que achou, João? Hein, João? Hum? Quem foi que tinha achado? Eu vou olhar aqui. Ah, demorou. Não. Então tá bom. Olha lá, galera, ó. Tesouro 5. Eita, beleza. Deixa eu já ajudar. Olha onde você tá aí no mapa aí. Ó, eu tô indo... Eu tô indo lá pra cima agora. Dá uma olhada na live aí, ó. Tô indo lá pra cima, ó. Tem... Ô, Mike. Ó, hã. Quem falou foi o Paredes Lohan. Alguma coisa assim. Paredes Lohan. Aí, ó, um salve pra você, Paredes Lohan. Aí, deu uma moral pra nós. Agora nós temos que achar o tesouro. Você tá no mapa novo, né? Tô no mapa novo, velho. É o Fortuny Island. Eu nunca te vi, não. Hã? Nunca nem vi. Pera aí, é porque eu tô... Deve estar em viagem rápida, né, não? Ah, então é isso. Vambora. É, galera. Voltamos aqui, tá ligado? O Zoião chegou também pra me ajudar a procurar. Manda um salve, Zoião, rapaziada. Uh, é nóis. Cheguei aqui, ó. Vamos ajudar a pegar o baú da... Da cachaça, bora. Vambora, Zoião. Mano, o canal do Zoião tá aí na descrição, na tela final. Você tá ligado? Tem que ir lá da moralzona, tá ligado? E vambora, vambora. Mano, tá falando que tá nessa quebrada aqui. Pera aí, deixa eu olhar a fotinha aqui, Zoi. Deixa eu olhar a fotinha. Esse aqui eu não achei, não, Beg. Esse aqui eu não tenho a mínima ideia de onde tá. Nós vai ter que... Procurar no infinito. Ó. No infinito? Aí, fodeu. Ó, tem um morrozinho, velho. Uma árvore. Tem um morro, uma árvore. Tem até uma águia passando. Que bonito. Ó, tu tem que ver a imagem de cima, pô. Que aí tu vendo a imagem de cima, igualzinho, tá? A gente se coloca no mesmo lugar. Tenta ver os detalhes da imagem. Se tem uma casa aqui embaixo, um coqueiro, um barco, uma padaria, alguma coisa assim. Uma padaria, né? Um boteco, alguma coisa do tipo. É, eu faço assim. Eu tento pegar o foco dele, da parada, tá ligado? E tento me posicionar de acordo com o que tá a imagem. É, eu tento fazer isso também, mas tem hora que tá errado. Ó, tem uma árvore seca. Beleza, vamos aqui atrás da árvore seca aqui. Olha lá, a árvore lá. Eu tô vendo a árvore aqui, ó. Tá vendo? É aquela lá? É. Eu acho que não vai descolar ele rápido agora. Ah, tá. Aquele tronco de madeira ali. É, seco. Deixa eu tentar derrubar ele. Ih, errei. Errou. Ele tá nessa quebrada aqui. Ah, mas ele não vai tá no meio desse pasto aqui aberto cheio de brita, não. Aqui! Aqui! Aqui, aqui o quê? Aqui, ó. Achei aqui, ó. Já achou? Achei ele, sem querer. É, só tá pra tu. Eu não achei, não. Tu não achou ainda, não? Ele não tá pra mim, não, mano. Ixi, ganhei um Coniseg CC-8S, véi. Eu não compro. Eita! Caramba, nem sei que carro que é esse. Mano, se vocês querem ver que carro que é esse, não te esquece de assistir o próximo episódio. Bê, não me demorou? Não é não, Zoyão? Tem que assistir o próximo. É nóis, tem que assistir tudo, meu irmão. Isso aí, deixa o like. É nóis. É nóis. Mano, então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. E o canal do Zoyão vai tá aí, ó. Vai lá na bolinha. E falow! Falow! E o canal do Zoyão vai tá aí, ó.